Bertrand Russell, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1950, não era cristão. Inclusive publicou um livro intitulado Por que não sou cristão? Desencarnou em 2 de fevereiro de 1970 em uma pequena cidade do Reino Unido, 45 anos após o seu desencarne. Mais precisamente, em dezembro de 2016, um grupo espírita, em sua última sessão antes das férias de dezembro, evocou alguns espíritos para que lhe falassem sobre Jesus e o Espírito de verdade. Um deles foi o espírito de Bertrand Russell, a quem foram dirigidas inicialmente as seguintes palavras. Senhor Russell, conhecemos o seu discurso pronunciado em 1927, intitulado Por que não sou cristão? No qual o senhor expõe os seus argumentos para justificar sua posição com relação a não crença em Deus e a não aceitação de vários ensinos de Jesus. Desejamos conhecer o seu pensamento atual a esse respeito, então formulamos algumas questões e lhe pedimos que tenha a bondade de responder para nossa instrução. E a primeira pergunta é, poderia falar-nos sobre como o senhor percebe hoje o papel de Jesus no Cristo? E a segunda é, como entende o papel do Espírito de verdade, que é o próprio Cristo, para a humanidade terrena? Eis então a resposta. Amigos, quando eu despertei do sono de meus preconceitos terrenos, pude perceber o papel do Cristo, que hoje veio como o maior sábio que a humanidade já recebeu em seu seio. Jesus foi o clarão matinal que, antes rejeitado por mim, confundiu o meu espírito e retirou a minha paz. Entendo hoje que Jesus é o arquétipo de perfeição a que os homens podem aspirar e que sacudiu minha breve existência, toda a humanidade deixando um legado que atravessa os milênios. Quando foi que percebi que as suas promessas eram a expressão da verdade? Foi quando, pela morte, tornei-me a alma sem corpo. Fui a demonstração da coisa realizada e pude constatar que toda a doutrina de Jesus, que na terra me parecera tão absurda, tinha seu fundamento em verdades que até então tinham me escapado. A imortalidade da alma, a reencarnação, a migração para mundos superiores. Compreendi, assim, as bem-aventuranças. Aprendi a rezar a oração dominical com humildade e tornei-me discípulo dos que compreenderam as lições de Jesus muito antes de mim. Respondendo a outra pergunta que me dirige, penso que o espírito de verdade tem o papel de explicar o sentido profundo dos ensinos de Cristo, desvelar a sabedoria contida nas alegorias, mas também despertar as consciências obtusas, imprimindo direção ao novo progresso de indivíduos e instituições por meio do espiritismo. Vejo, aqui nessa reunião, se movimentarem espíritos de todas as ordens, desde os mais imperfeitos aos mais superiores, e acima de todos, iluminando os espaços em que estamos imersos está o espírito de verdade. Vejo que ele preside um conjunto imenso de trabalhos, mas também está aqui entre nós. Seu desejo é ver o avanço de toda a humanidade, e seu papel é, em suma, o de maestro de todo o conjunto, para que a harmonia dos esforços se estabeleça, e todos caminhemos cada um de acordo com as suas possibilidades, sob a sua condução. Eu o vejo com seu terno olhar, convidando-nos a segui-lo. Vou ter com ele amigos, para que eu possa me instruir sobre como livrar-me de minhas imperfeições, e tornar-me mais útil ao conjunto da obra da regeneração iniciada com o advento do espiritismo. Se desejarem, poderei voltar para compartilhar as minhas impressões e o que eu pude aprender. Bertrand Russell, psicografada em 6 de dezembro de 2016. A coisa moral que eu gostaria de dizer para eles é muito simples. Eu deveria dizer, amor é wise, hatred é fulgante. Em este mundo, que está ficando mais e mais conectado, interconectado. Nós temos que aprender a tolerar os outros. Nós temos que aprender a lidar com o fato de que algumas pessoas dizem coisas que não gostamos. Nós podemos apenas viver juntos, em que forma. E se nós tivéssemos viver juntos e não morrer juntos, nós temos que aprender um tipo de caridade e um tipo de tolerância, que é absolutamente vital para a continuação da vida humana em este planeta. E se nós tivéssemos viver juntos,